Essa transferência do hospital de peritoral, que é o regional de peritoral, para o município assumir essa responsabilidade, a situação vai ficar ruim. Eu não sei o porquê que o governo está fazendo essa ação, creio eu que é porque esse hospital foi construído ainda no governo da ex-governadora do Maranhão, Fazenda Sarney. Só pode ser isso, meu irmão, porque o que não pode é que a atitude é essa? Será que o nosso governador está pensando no povo da região? Será que ele está preocupado com a saúde do nosso povo? Porque nós temos o exemplo aqui de vários municípios da nossa região, eu vou citar agora, por exemplo, Bernardo Mearim, que foi municipalizado, foi transferido para o município de Bernardo Mearim. E o que aconteceu? O hospital fechou, porque não conseguiu atender a demanda, não conseguiu atender a população. Isso foi o que realmente aconteceu. Então eu acho um descaso, um desrespeito, um desrespeito com o povo de Pedreiras e Macampos, Bernardo, o povo aqui de Independência, Peritoral e de toda a região que é atendido naquele hospital. Então qual é o hospital geral que nós temos mais próximo com os serviços que possam atender com eficiência as necessidades do povo da nossa região? O hospital de Peritoral. Mas o que está acontecendo? Uma falta de sensibilidade do nosso governador do estado do Maranhão. O hospital de Peritoral.